Vamos lá, você ou você, você e eu Uma Você que E as coisas que Me levam aonde Aqui nesse Não há Alguma mulher Trocando sonhos Com uma Vamos lá, então Isso Quero vocês para casa comigo Vamos lá, gente Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Eu canto Meus olhos Meus olhos Meus olhos Meus olhos Meus olhos Meus olhos Em Oh, 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 I can't make a movie ever say I'm no longer here, oh hey I'll turn over the only one You're so so but I'm not there Oh, 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 oh You can't make my thing, yeah Eu não me reforço, mas são todos que eu tô me Há todas as mulheres antes de falar O meu pai se testou Eu não me reforço, mas fim Quero ver você acabar. Aqui, aqui. Na sombra. O rei que chegou. O rei que chegou, o rei que chegou, o rei que chegou, o rei que chegou. O rei que chegou, o rei que chegou, o rei que chegou. O rei que chegou, o rei que chegou, o rei que chegou. O rei que chegou, o rei que chegou, o rei que chegou. 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 O rei que chegou.